Bem-vindos ao Assunto Vinho. Hoje vamos mostrar nossos 10 melhores vinhos de uva branca até 100 reais. São vinhos para comprar em caixas, imperdível. Vamos lá? Vamos lá. Fique com a gente, então, até o final, que vai ser muito legal. Bom, hoje a gente, então, vamos falar das 10 dicas de vinhos de uvas brancas até 100 reais, certo, Tietchan? É isso aí. Outro dia a gente postou um vídeo bem bacana também com dicas de vinhos tintos até 100 reais. Hoje a gente vai falar de uvas brancas. Hoje é o irmão. Hoje é o irmão, isso. Vamos lá. Hoje é uma coisa mais refrescante. Então, a gente selecionou aqui 10 vinhos que têm excelente preço para a qualidade deles, todos até 100 reais. Agora, é importante assistir o que a gente vai falar de cada vinho para você entender se o jeitão daquele vinho é o jeitão que você gosta de beber vinho. Então, para nós todos são ótimos para o seu preço. Exatamente. Gente, a gente, vocês já devem estar acostumados que a gente é meio facinho, a gente gosta de vinho em geral, mas cada pessoa tem o seu estilo. Então, o Júlio sempre ressalta isso. Presta atenção na descrição para ver o que vocês acham que vão gostar mais para testar, para experimentar. É isso aí. E preço, como é que a gente pesquisou isso? Todos os preços que a gente mostra aqui a gente obteve através de pesquisa no Google. Então, botou lá o nome do vinho no Google, foi lá no shopping. Daqueles preços que aparecem naquela primeira página, a gente pegou o menor preço. E é esse o preço que a gente está usando para mostrar para vocês. Não tem segredo. Dependendo de quando vocês forem olhar, vocês podem conseguir um preço melhor, um preço pior. Esse é o preço no dia que a gente preparou esse vídeo aqui. Pode estar um vinho em oferta, mais barato. Então, isso aí que são preços de outubro de 2022. E a gente está colocando agora os vídeos em ordem crescente de preço. Vamos começar com o mais barato. E a descrição completa de cada vinho, vocês sempre vão achar no finalzinho aí do nosso vídeo, no texto. Então, sempre quando a gente... Todo o texto que a gente usa, toda a descrição, vocês entram lá embaixo do videozinho, lá tem a descrição. Lá tem todos os dados, tem todos os vinhos, um por um, preço. Tudo que a gente vai mostrar aqui para vocês está lá. Isso, toma certinho e abre, abaixa tudo. Agora a gente quer que vocês façam uma coisa aqui. Que é o seguinte, a gente está dando dicas de vinhos brancos, de uvas brancas até R$100. A gente quer que vocês coloquem lá no comentário qual é a sua dica de vinho, de uva branca até R$100. Isso, exatamente. Coloque lá e depois a gente vai pegar isso, vai trabalhar e vai mostrar para vocês as dicas de vocês. Vamos ver quais foram os vinhos preferidos aí na opinião de vocês. Bom, vamos começar, Tchê, com o nosso, vamos dizer, carro-chefe, o nosso queridinho. Aliás, a gente está bebendo ele aqui, né? Saúde. Tem que beber, hein? Então, a gente está aqui com o nosso primeiro vinho, o Saltão Ceres Brute. É um espumante que, ó, ele é produzido com as uvas Trebiano e Moscato. A gente acha esse vinho aqui o melhor custo-benefício de vinho brasileiro, de todos, né? Não existe um vinho por R$25 que tenha essa qualidade que a gente goste de beber. Exatamente. Não é um vinho que a gente bebe, vou beber um vinho ruim. Não, não é isso. É um vinho que a gente gosta de beber, R$25. Às vezes acho até por menos, depende da oferta. Esse vinho nunca falta aqui, nem na minha casa, nem na casa dele. Esse aí nunca falta. Ontem mesmo eu estava falando para ele, acabaram de chegar 24 garrafas em casa, porque já estava acabando, a gente começa a ficar meio nervoso, está esquentando o tempo. É um espumante que tem uma excelente acidez, né? Então, ele vale muito o preço que ele tem. E é para harmonizar isso, como é que a gente faz? Ah, é basicamente petiscos, pratos leves, saladas, peixes delicados. Nada muito complexo, né? Porque é um vinho gostoso aí para a gente tomar despretensiosamente. É um vinho mais simples, mas que vale muito o preço dele, né? Então, começou a petiscar lá antes do jantar, antes do almoço, isso aqui vai muito bem. Esse a gente tem ele sempre. Número dois. Segundo, é outro aqui, vamos, outro espumante. Lembrando, a gente está mostrando em ordem crescente de preço. Isso. Aqui nós vamos, outro espumante, agora um pouquinho mais doce. É um Moscatel da Garibaldi. É, uma bela faixa de preço também, né? Eu sempre gosto de dizer que o Moscatel brasileiro, ele é um haste melhorado, né? Então, aquela situação lá onde vai bem um haste, né? Que é um vinho doce, quer dizer, vai com uma frutinha, vai sem nada, né? Eu gosto de falar, está na beira da piscina, lá, bebeu, isso aqui vai muito bem. E é um haste melhorado mesmo, né? É, mais estruturado, mais bacana, mais bem feito que um haste. Não deixe os italianos ouvirem. Número três. A gente segue no Brasil e agora vamos de uma uva que a gente adora, a Riesling. Essa Riesling Joanesberg, como está colocado aqui, é aquela Riesling Alemanha, que tem uma outra Riesling que se usa muito aqui no Brasil, que é a Riesling Itálico, ela vai muito nos espumantes brasileiros, né? Mas é outra uva, a Riesling Itálico na Áustria é o Welsh Riesling que fala. Essa aqui é a Riesling Alemanha, né? É, por isso que eles colocaram aí o Joanesberg para deixar isso claro. Esse é um single vineyard da Miolo, da Safra 2020, excelente, excelente esse vinho. Ó, um vinho com muita acidez, muita fruta cítrica, então assim, quer um vinho frutado com acidez maravilhosa, ou seja, isso aqui é muito gastronômico também, né? Esse vinho aqui é uma pedida boa, pelo preço vale muito. É, e lembrando, né? Outro dia a gente fez aqui uma degustação, uma harmonização de vinhos com comida japonesa e a uva que se deu melhor, no geral, foi a Riesling. Então, esses daqui vocês podem acompanhar tranquilamente aí pratos da comida japonesa. É, lá nesse vídeo, que é a harmonização com culinária japonesa, com comida japonesa, a gente recomendou até o Riesling, como se desvalivar só um único vinho com um restaurante japonês, não sabe o que vai comer lá, leve um Riesling. Na dúvida, leva o Riesling, né? E esse daqui é uma opção muito legal, nacional, pra vocês testarem. Aqui a gente, vamos de espumante de novo. Outro espumante. Ponto Nero. Então, esse Ponto Nero S2 Free, quer dizer, não tem nem adição de sulfato, esse aqui não tem desculpa pra dizer que teve enxaqueca bebendo vinho, né? Esse é um 100% chardonnay, né? 100% chardonnay, feito pelo método Charmá. Você pode assistir também o nosso vídeo sobre produção de espumantes, pra entender o que é o método Charmá. Mas pra gente, esse aqui é o melhor Charmá brasileiro. E de novo, vai muito bem com petisco, comida de boteco até, porque ele tem um pouco mais de corpo, né? Com mais corpo, mas ele tem uma acidez muito boa, também vale muito pelo preço. Então, a comida de boteco, fritura, um pouquinho mais encorpada, vai bem aqui o Ponto Nero. Número 5. Continuamos no Brasil, agora a gente vai de Sauvignon Blanc da Casa Geraldo. É um vinho feito aqui em Minas, colheita de inverno. Mineiro. Também, se quiser conhecer melhor como é isso, assista nosso vídeo sobre vinhos do Brasil. A gente fala muito sobre vinhos de inverno lá. Excelente acidez, muito aromático, notas herbáceas. Ó, esse aqui é um vinho sensacional, esse aqui é imperdível. Prova esse vinho, que isso aqui não é pouca coisa não. Apesar do preço de R$670,00, esse vinho aqui é muito bom. De novo, petiscos, peixes, fatos leves, também serve para um restaurante japonês, sim. Sim. E um queijinho de cabra, né? Também vai bem. O queijinho de cabra. Também vai bem com ele. Com harmonização clássica. É, Sauvignon Blanc com queijo de cabra. Número 6. Número 6. Com o Vé Giuseppe. Eu estava confundindo as garrafas aqui. A gente vai para outro miolo, um chardonnay com o Vé Giuseppe. Esse vinho é maravilhoso, né? A gente adora. Nossos favoritos chardonnays brasileiros, talvez o favorito, mas está entre os melhores. Entre os melhores, isso. Impatível no preço, com certeza. Não vai ter um outro chardonnay por esse preço, né? Peixes, flusso do mar, canis brancas, quer dizer, aves, suínos. Aves, suínos, exato. Um porquinho aqui vai bem leve. Miolo chardonnay. É um grande vinho da miolo. Sete. O Lione de Veneza. Esse aqui, o Lione de Veneza é ourovéquio, R$80. Esse aqui é um vinho laranja. Ele é feito de vinho laranja. Você também pode assistir como é que faz um vinho laranja, que a gente já postou aí. Na realidade, ele é feito, obviamente, com uvas brancas, mas ele é fermentado com as cascas. Ou seja, ele é feito do mesmo jeito que um vinho tinto. E esse processo traz canino para o vinho, né? Que está nas cascas. A Lione de Veneza é uma vinícola que fica lá em Santa Catarina, no Palauto Catalinense. Esse vinho aqui é sensacional. Ele é feito de três uvas. É um corte, né? É uma uva alemã e duas italianas. 13,5 de álcool. Agora, esse vinho aqui é muito encorpado e muito aromático. Esse a gente usou também naquele vídeo de harmonização com a culinária japonesa. A gente testou ele lá, mas ele teve corpo demais, aroma demais para a comida japonesa. Precisa de coisa... Ele se sobrepôs demais. Aliás, a gente recomenda ele para aves, cani suína, peixes e frutos do mar já não é bem a praia dele, embora seja um vinho branco. Então, tem que ser uma coisa um pouco mais encorpada. É, e a gente tinha algumas garrafas, mas já se foram. A gente fez um pedido e já já está chegando. Esse vinho aqui também é outro que é imperdível. Entendeu as características dele? Se isso de agrada, esse vinho aqui não dá para perder, não. É, por esse preço é um vinho assim, admirável. É muito legal com esse. É um vinho muito diferente que na hora que vocês experimentarem não vão deixar de tomar. Mais um espumante. Vamos lá. Esse daqui é um... Esse é um canhão. RH Nature. O RH é uma vinícola paranaense. Fica lá no oeste do Paraná, em Mariópolis. Esse aqui é 100% chardonnay. Dois anos em barrica de carvalho americano. É um vinho encorpado, um vinho com aquele monte de aroma de padaria, né? É tipo um champanhe, assim, né? É, a cegas dele. Excelente azudez, potência aromática. Bombou as cegas, né? Quando a gente fez. Um vinho que encara... Um espumante que encara champanhe. Vai ser difícil achar um vinho, um espumante, até uns 200 reais melhor que esse. É realmente excepcional. Esse processo de passar dois anos em barrica de carvalho, ninguém faz isso, né? Difícil. Eu compro em caixa. E aí eu fico esperto nesse vinho, porque ele não vai durar muito tempo. É um processo muito natural, caro. E por esse preço, não dá pra acreditar. E esse aqui é um espumante. Com toda essa acidez, todo esse corpo, esse aqui acompanha a refeição completa, né? Do petisco até o prato principal, né? Só evita o doce lá. O resto tudo, isso aqui vai que vai. Encara qualquer um. O doce pode voltar lá pro nosso canal. É, o doce é o doce que é teu. Bom, finalmente agora um vinho brasileiro. Saímos do Brasil, hein? Ó, pra quem fica falando aí de vinho brasileiro, que é muito caro, que não é bom, né? A gente ficou só no Brasil até agora. Santa Rita Medalha Real Sauvignon Blanc, né? É um vinho do Vale de Leida. Leida, dentro do Chile, tá se sobressaindo muito com a Sauvignon Blanc. Então, os melhores Sauvignons Blancs do Chile têm vindo desse vale, né? Então, aqui é uma dica muito boa, né? Muita tipicidade, muita fruta, complexidade, muita acidez, né? Tem um corpo bom, né? Uma cremosidade boa. Imperdível pra quem adora um Sauvignon Blanc. E, obviamente, que vai muito bem aí com peixe, frutos do mar, inclusive sushi, né? Esse daqui é realmente maravilhoso. Tem 91 pontos do James Suckling. Nosso último vinho. Agora vamos pra Portugal, nossa! Fomos pra Europa, finalmente. Saímos das Américas. Aqui é um Ameau da uva Loureiro. Aqui o Luiz estourou por 10 reais a cota, né? Os pagodinhos até 100 reais estão mostrando um de 110. Esse aqui não dá pra ficar fora, né? É muito bom. E é um típico vinho verde, né? Esse vinho pro Robert Park é um dos melhores vinhos dessa região lá de vinho verde. É impressionante, porque muita gente tem na cabeça que o vinho verde é um vinho muito simples, é um vinho basicão, mas não. A região fabrica vinhos muito complexos, muito encorpados, estruturados. Aqui é muita cidez, muita fruta fresca, algumas notas salinas. É muito diferente, é muito bom. Bom, falando em salinidade, ele vai ótimo com ostra, né? A salinidade combina muito com as ostra. Ostra, esse vinho com ostra é espetacular. Peixes leves, saladas. Também vai bem com a comida japonesa. Também. Esse vinho, apesar de ter estourado aí no teto de 100 reais, esse vale a pena também comprar em caixa. Vocês viram aqui 10 vinhos, né? Tem uma predominância aqui de brasileiro nessa faixa de preço. Principalmente porque temos 4 espumantes aqui, né? Exatamente. Então, nós temos 4 espumantes e 2 vinhos tranquilos, né? 3 vinhos tranquilos brasileiros. 3 brasileiros, isso. Tranquilos. E esses 2 não brasileiros, o chileno e o português. É, o Brasil no espumante é imbatível, né? Então, nessa faixa de preço, tá bem competitivo aqui o Brasil. Tá, tá. Super. Se você gosta desse tipo de vídeo, faz o seguinte, curte aí, né? Se inscreve no canal, divulga para os seus amigos, que isso vai nos ajudar a produzir mais conteúdo assim. E a gente promete vir com mais conteúdo assim. Mas agora, não esqueça de deixar o seu comentário com a sua dica de vinho. Isso. Vinho feito de uvas brancas até 100 reais. Certo? E não esquece de ativar o sininho lá para vocês serem avisados quando receber vídeo. Toda semana a gente está lançando de um a dois vídeos por semana, né? Então, coloque o sininho lá. Vão ser avisados quando a gente tiver coisa nova. Curtam esses vinhos. Prazer ter vocês aqui. Até a próxima. Saúde. Saúde. Saúde, Tchê.